A impressão que eu tenho de quando a gente é mais velho é que a gente acaba se transformando naquilo que sempre foi, mas tinha muito medo de admitir. Talvez porque quando jovens queremos mudar o mundo, e a nós mesmos, então temos muito medo de aceitar quem nós somos. Mas as coisas realmente mudam. E um dia, a gente percebe que fugir da nossa essência é perda de tempo.